Em o nome do Senhor Jesus, meu Pai, nós pedimos que o Senhor fale conosco, que o Senhor use a minha boca, meus pensamentos, eu coloco tudo diante de Ti, para que venha a Tua direção, para nos abençoar com a Tua Palavra. Diga comigo, meu Deus, fale comigo, através da Tua Palavra, e me faça entender tudo, para a Tua Glória. Amém. A Bíblia diz assim, 1 Samuel 30, versículo 1, se você não tem a Bíblia, é só olhar para o telão e acompanhar, diz assim, Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia em Ziclag, já os amalequitas tinham invadido o sul em Ziclag, e tinha ferido a Ziclag, e a tinha queimado a fogo. Olha para mim, por favor, para você entender essa situação que Davi viveu. Davi, ele era invejado por Saúl, e nessa altura, Saúl era o rei de Israel. Davi não tinha feito nenhum mal para Saúl, mas Saúl tinha Davi como uma ameaça, e a inveja é uma coisa que cega a pessoa. Então, Saúl esqueceu a vida dele, e mirou em Davi, porque o invejoso, ele mira em você. E ele queria, porque queria Davi morto. Davi só fez o bem para ele, Davi só somava no exército de Israel. Davi nunca tinha feito mal, Davi não quis tomar o trono de Saúl, Davi não usou de violência, Davi não usou de malandragem, nada disso, mas um mal entrou em Saúl, e ele ficou com inveja terrível, e foi tentando matar Davi de tudo que é jeito. Davi não sujou o coração dele, Davi entregou Saúl na mão de Deus. Aprenda a entregar os invejosos, os que querem te prejudicar, entregue na mão de Deus. E deixe, porque Deus não vai deixar nenhum mal dessas pessoas atingirem você. Só que ele foi tentando, tentando de tudo que é maneira, fazer Davi perder a vida. E Davi saiu de Israel, e fez uma aliança com o rei dos filisteus, e foi para a terra dos filisteus. Não deveria ter feito isso. Você tem que ter cuidado nos momentos de pressão, e você tem que ter cuidado com quem você faz aliança, com quem você coloca para perto de você. Você tem que ter cuidado com isso. E quando ele fez aliança com o rei dos filisteus, o rei dos filisteus, deu para Davi, esse lugar para ele ficar, chamado Ziclag, essa cidade de Ziclag. E Davi um dia, estava chegando com seus homens, ele tinha 600 homens de guerra, e foi com todos os homens para a batalha. Quando ele chega, três dias depois, ele vê a cidade toda queimada. No versículo 2 diz assim, E tinham levado cativas as mulheres, e todos os que estavam nela, tanto pequenos como grandes. E ninguém porém, a ninguém porém mataram. Então somente levaram, os levaram consigo, e foram o seu caminho. Olha para mim por favor, imagine essa cena. Davi chegando em casa, vê tudo queimado, e a família sequestrada. Você sabe que quando mexe com a família, é mais difícil. Quando mexe com os filhos, é pesado. Quem tem filhos, sabe disso. É mais pesado quando envolve família. E Davi cometeu um erro, porque ele não deixou nenhum soldado para proteger a família. Ele estava obcecado em ter vitórias nas suas batalhas. Cuidado! Porque o seu sucesso profissional, o seu sucesso econômico, não compensa o seu fracasso na família. Davi demorou para chegar, demorou três dias. E tem gente que está tendo problemas na família, por quê? Porque não tem equilíbrio. Porque demora muito para pedir perdão. Demora muito para agir. Está vendo o filho se perdendo e não faz nada. Não consegue equilibrar o trabalho e a família, não tira tempo para a família. E Davi viu o mal vir com força e levar a família cativa. Davi não sabia se já tinha matado ou não tinha matado. A Bíblia fala que não tinha matado os familiares de Davi, mas levou todos os familiares presos. Tem gente aqui que tem familiares presos. Presos nas drogas, nos vícios. Eu não sei em que, eu não sei como o mal tem agido na sua família, se é que tem agido. Mas ou nós damos atenção ou o mal consegue o que ele quer. O mal sabe a força de uma família. Por isso que ele tenta destruir com traição, com brigas, com contendas, com falta de respeito, com inimizades. E hoje, como é o último grito da queda das muralhas, que Deus quebre todas as inimizades da sua família. Que Deus quebre todas as forças malignas da sua casa. Tudo que desune, tudo que separa, tudo que destrói. E Davi se deparou com aquela situação que ele não queria se deparar. Mas foi uma realidade que ele teve que enfrentar. Foi um baque grande. Foi tão grande que a Bíblia diz assim no versículo 3. Ó, logo o versículo 3, por favor. E Davi e os seus homens chegaram à cidade, e eis que estava queimada a fogo. E suas mulheres e seus filhos e suas filhas tinham sido o quê? Levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele, alçaram a sua voz e choraram. Até que neles não houve mais forças para chorar. Olha para mim, por favor. Eu posso chorar? Posso. Mas chore diante de Deus. Não chore diante do diabo. Não chore diante dos problemas. Não chore diante de A, B ou C. Chore diante de Deus. O choro é um escape que Deus nos deu. Quando estamos angustiados, nós choramos. O homem mais forte chora. Davi era um guerreiro, mas ali ele chorou. E eles choraram, e choraram, e choraram, e choraram, e perderam as forças. Ele não precisava perder as forças. Naquela situação ele precisava de quê? De força. E quando Davi começou a chorar, e os homens também, porque tinham sido levados as esposas, os filhos. A Bíblia diz assim no versículo 4. Aliás, versículo 5. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas. A Inoã, a Gezerita. E a Abigail, a mulher de Nabal, o Carmelita. Naquela época podia ter duas mulheres. Hoje não, tá? Não diga que eu preguei aqui no tempo que você podia ter duas mulheres. Não, que é mentira, tá? Isso é no passado. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de quê? De apedrejá-lo. Porque a alma de todo o povo estava em amargura. Cada um por sua causa, um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia Davi se fortaleceu em quem? No Senhor, seu Deus. Olha que ensinamento aqui. Eles choraram, 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 ficaram fracos, estavam angustiados, emotivos e pensaram em apedrejar Davi. Cuidado com a emoção. Cuidado com a cabeça quente. Cuidado quando a emoção está na flor da pele, porque você não pensa. A situação era crítica, era grave. E o que é que aconteceu para piorar? Eles começaram a pensar o seguinte, ó. Vamos apedrejar Davi. Vamos matar Davi. Mas eu pergunto para você. O problema era Davi? Escute isso, por favor, e guarde. Davi tinha um exército dele com 600 homens. Davi chega na cidade e vê a família sequestrada e vê tudo queimado. Eles choram e começam a brigar entre eles. A família fraca é a família que briga entre eles. A família forte é aquela família que luta contra os problemas de fora, mas dentro eles são fortes, são nidos. É igual uma equipe de trabalho. Qual é a equipe fraca ou qual é a equipe forte? A equipe forte é aquela que não briga entre si. É que um comemora a vitória do outro, é que um se alegra com o outro. Qual é a equipe fraca? É quando um briga com o outro. Você pode ter o problema do tamanho que for do lado de fora. Se a sua família é forte, isso te ajuda, porque eles são nidos. Amém? Quando Davi viu que eles estavam culpando Davi, Davi era o responsável deles. Quem tem responsabilidades aqui sabe o peso disso. Quando está nas suas costas é diferente. Quem está de fora é uma coisa. Quem está responsável pela casa, pelos filhos, é outra coisa. Quem está responsável pela empresa, pelo setor, é outra coisa. Davi era o responsável. Então caiu tudo nas costas dele e disseram, vamos matar Davi. Vamos matar. O que Davi fez? Davi não esperou a situação melhorar para ele se fortalecer. Davi foi buscar Deus para se fortalecer. Quem fortalece, quem nos fortalece, não é a situação. Quem nos fortalece é Deus. Olha o que diz aqui no versículo 7. E disse Davi a Beatá, o sacerdote filho de Aimeleque. Traze-me, peço-te aqui o êfode. E a Beatá trouxe o êfode a Davi. Olha para mim, é estola sacerdotal. Davi, ele pensou o seguinte, eu tenho que buscar força em Deus agora. Coisa que o ser humano tem dificuldade para fazer. O ser humano, na sua maioria, ele só busca a Deus na hora da dor. E olhe lá, e tem gente que nem assim busca a Deus. O ser humano tem dificuldade para entender que ele depende de Deus. Você sabe que uma das coisas que mais deixa os governantes preocupados é quando as represas começam a baixar. Porque o homem nunca conseguiu criar água. Eles ficam desesperados, porque não tem o que fazer. Tem que depender da chuva, tem que depender de Deus. Você vê que eles ficam tentando achar água em outros planetas. Mas não conseguem. Tem que depender de Deus. O ser humano tem dificuldade para reconhecer Deus, se curvar para Deus. Para esse Deus tão grande, tão poderoso. E Davi, ele pensou o seguinte, eu tenho que me fortalecer. Chamou o sacerdote, me dá a estola, porque eu tenho que buscar Deus agora. Eu tenho que buscar forças em Deus. Ele não podia fraquejar naquele momento difícil. E a Bíblia diz assim, olha só. Versículo 8. Então consultou Davi a quem? O vizinho, familiar, ao Senhor, dizendo, perseguirei eu, a esta tropa, alcançá-lo-ei. E ele lhe disse, persegue, porque de certo alcançarás e tudo o quê? Libertarás. Olha para mim por favor, Davi foi orar. Davi foi fazer o quê? Orar, aprenda a orar. Entenda o poder da oração. Seja de oração. Seja de oração. Quando você ora, Deus responde. Ele pediu uma direção. Deus, eu persigo esse bando, essa tropa ou não? Deus falou, persegue. E deu a promessa, porque tudo o que eles levaram, você vai ter de volta. Diga, Deus é Deus. De restituição. Deus restitui. Deus, ele acaba com a festa do mal. O problema não era Davi, o problema eram os inimigos. Mas quando a pessoa não tem discernimento, ela começa a culpar quem não tem culpa. Por isso que tem marido que culpa a mulher, a mulher culpa o marido. E a pessoa briga com quem não deve brigar. Eles estavam assim, brigando com Davi. E Davi falou, eu vou buscar Deus, eu vou me fortalecer. Preste atenção, por favor. Quando Paulo fala em Efésios 6, versículo 10, que ele vai entrar no assunto de lutar contra principados, potestades, dominadores, forças espirituais do mal. Ele manda, nós nos fortalecemos no Senhor e na força do seu poder. Ele manda buscar forças em Deus. Você vence o mal forte. Você vence o mal orando, buscando Deus. Você não vence o mal reclamando, lamentando. Por isso que nós vamos começar o ano, não é murmurando não. Não é o quê? Jejuando, orando e confiando que Deus nos dará a vitória. E Deus respondeu Davi. Diga, Deus responde. Por isso você tem que orar. Por isso tem que ser de oração. Você tem que buscar a direção do que você quer. De Deus. Tem que buscar a direção. Davi estava numa cidade chamada Ziclag. Deus não queria ele ali. Ele ficou ali um ano e quatro meses. Deus queria ele em Jerusalém. Você tem que estar onde Deus quer que você esteja. Não adianta ter sucesso fora da vontade de Deus. Isso não é sucesso. Deus queria ele em Jerusalém. Ele passou maus momentos em Ziclag. Ele fez uma aliança que não deveria ter sido feita. Ele errou. Quem nunca errou? De repente você já errou com sua esposa ou tem errado. Tem sido grosso demais. Você tem errado com seu marido sem paciência. Você tem errado com seus filhos porque você foca tanto trabalho. E você deixa os seus filhos sem atenção. Mas mesmo você errando, você pode consertar. Davi errou. Mas ele foi buscar Deus para consertar o erro dele. Busca Deus. De repente seu casamento é de aparência. A sua vida financeira é de aparência. E você sabe que não dá para viver de aparência a vida? A vida toda? De repente a sua família está com um problema sério. Quem olha de fora pensa que está bem. Você não se entende mais. Não tem mais paciência um com o outro. Tira o pior um para o outro. Eu não sei como o mal tem agido na sua família. De repente pela internet tem destruído seus filhos. Nos vícios. Eu não sei. Eu sei que Davi entrou na batalha e não aceitou levarem a família dele. Tem gente que aceita separação. Tem gente que aceita viver brigando. Tem gente que aceita o mal destruir a família dela. Eu não aceito o mal destruir minha família. Eu não aceito. Eu não sei você. Tem gente que vai entrar daqui a pouco em oração. Por uma guerra pela família. Por uma guerra pela vida econômica. E nós vamos vencer essa guerra. Amém? Davi não aceitou aquela situação. E entrou na guerra e consultou. Deus o que é que eu faço? Eu vou em frente ou eu paro? Deus nunca vai mandar você desistir da sua família. Deus nunca vai mandar você jogar toalha. E veja que o mal tocou. Na vida econômica. E na família. Duas coisas que desestabilizam qualquer. Qualquer um. Vida econômica e família. Foi onde o mal tocou. Mas Davi consultou a Deus. Buscou forças em Deus. Se você for ficar esperando a situação melhorar. Para você ficar forte. Você está perdido. Você está perdido. Você tem que se fortalecer em Deus. Na promessa. Deus falou. Pode ir. Que você vai ter tudo de volta. Olha o que Deus fez. Parei no versículo. Nove agora. Partiu pois Davi. Ele e os seiscentos homens que com ele se achavam. E chegaram ao ribeiro de Bezor. Onde pararam os que ficaram atrás. Olha para mim por favor. Davi tinha quantos homens? Seiscentos. Duzentos ficaram para trás. Quando você for para a luta. Quando você focar. Vencer na vida. Muita gente que está com você. Vai ficar para trás. Mas não se influencie com quem ficar para trás. Duzentos ficaram para trás. No ribeiro de Bezor. Lugar que significa. Lugar de declarar. De refrigério. Aqui é lugar de refrigério. Aqui é lugar de declararmos a vitória. Aqui não é lugar de desanimarmos. Aqui não é lugar de jogarmos a toalha. Aqui não é lugar de ficarmos reclamando da vida. Aqui é lugar de nós buscarmos forças. No nosso Deus. Para a gente lutar e vencer. Mas duzentos ficaram para trás. Não aguentam. Não tem forças. E ficou para trás. Duzentos. Sobraram quantos? Quatrocentos. E Davi foi com os quatrocentos. Deus não tem dificuldade. Para te dar vitória com muitos ou com poucos. Você pode ter poucos funcionários. Ou de repente você é o seu funcionário. Você é o gerente. Você é o funcionário. Você é tudo lá dentro. Não tem problema. Com poucos ou com muitos. Diga Deus vai me honrar. Diz assim. E perseguiu-os. Davi. Ele. E os quatrocentos homens. Pois que duzentos homens. Ficaram. Por não poderem. De cansado que estavam. Passar o ribeiro. De Bezó. E acharam no campo um homem egípcio. E o trouxeram a Davi. E deram-lhe pão. E comeu. E deram-lhe a beber água. Deram-lhe também um pedaço. De massa de figos secos. E dois cachos de passas. E comeu. E voltou-lhe o seu espírito. Porque havia três dias e três noites. Que não tinham. Que não tinha comido pão. Nem bebido água. Então Davi lhe disse. De quem és tu? E de onde és? E disse o moço egípcio. Sou servo de um homem amalequita. E meu senhor me deixou. Porque adoecia três dias. Nós invadimos o lado do sul. Dos queretitas. E ao lado de Judá. E ao lado do sul de Caleb. E pusemos fogo aonde? A Ziclag. E disse-lhe Davi. Poderias descendo guiar-me a essa tropa? E disse-lhe. Por Deus jura-me. Que não me matarás. Nem me entregarás na mão de meu senhor. E descendo te guiarei a essa tropa. Olha para mim por favor. Quando Deus quer abençoar uma pessoa. Ele usa até os inimigos. Um dos inimigos. Ficou doente. Eles largaram no meio do caminho. E foi embora. Deixaram ele para trás. Três dias sem comer e sem beber. Davi pegou ele quase morto. Davi poderia terminar de quê? De matar. Porque ele falou. Que tinha feito mal a família de Davi. Ele tinha participado. Do que fizeram em Ziclag. Mas quando você é uma pessoa de Deus. Como Davi era. Mesmo quem te fez mal. Você não devolve o mal. Não devolve o mal. Você tem condições de fazer mal. Deus te deu condições. Davi tinha condições de matar ele. E como tinha. Mas matou? Não matou. Pelo contrário. Deus usou o inimigo. Para dar direção a Davi. Aonde Davi tinha que chegar. Davi deu alimento para ele. Davi deu água para ele. Davi fortaleceu ele. Davi não pagou o mal. Com o mal para aquele homem. Deus que permitiu. Que aquele homem estivesse ali. Eu não sei quem Deus vai usar. Mas Deus usa até inimigo. Eu estou lembrando daquela história. Que eu gosto de contar. Naquele dia da rádio. Que a mulher ligou. Passando necessidade. E eu acho isso. Uma coisa que. Surpreendente. Porque. Aquele homem envolvido com o mal. Ouviu a mulher dizendo. Que não tinham que comer. Deu o endereço dela. Para nós levarmos a cesta básica. E ele. Mandou dois servos dele. Encher dois carrinhos de compra. E levar lá para ela. Lembra que eu falei isso para vocês? E levou para ela. E disse assim. Quando ela perguntar. Quem deu? Diga. Foi o diabo. E eles levaram. Ela abriu o portão. Recebeu. As compras. Fui feliz. E eles ficaram esperando. Ela perguntar. Ela não perguntou. E quando perguntou. Para ela. Ela não vai perguntar. Quem mandou? Ela disse. Não. Quando Deus manda. Até o diabo obedece. É assim. Deus é assim. Quando Deus abençoa. Ele usa até os inimigos. As pessoas mais improváveis. Não tem problema. Para Deus. Mas que ele honra. Ele honra. Diga. Deus vai honrar. E Davi disse. Eu quero chegar até eles. Eu quero chegar até eles. Davi estava indo. No causador do problema. O problema não foi Davi. Causado por Davi. Foi causado. Pelos amalequitas. E olha o que diz aqui. Para terminar. O 16 e o 17. Diz assim. E descendo. O guiou. E eis que estavam espalhados. Sobre a face de toda a terra. Comendo e bebendo. E dançando. Por todo aquele grande despojo. Que tomaram. Da terra dos filisteus. Da terra de Judá. O que é que Davi fez? E feriu os Davi. Desde o crepúsculo. Até a tarde do dia seguinte. Nenhum deles escapou. Se não só 400 moços. Que montados sobre camelos. Fugiram. Assim salvou Davi. Tudo quanto tomaram. Os amalequitas. Também. As suas duas mulheres. Salvou Davi. E ninguém lhes faltou. E ninguém lhes faltou. Desde o menor. Até o maior. E até os filhos. E as filhas. E também. Desde o despojo. Até tudo quanto lhes tinham tomado. Tudo. Davi tornou o que? A trazer. O que foi que Deus prometeu para ele? Deus tinha prometido o que? Pode perseguir. Que você vai trazer tudo. De volta. Deus não falha. Diga. Deus não falha. Deus prometeu. Deus cumpriu. Ele foi para a luta. Deus nos dá vitória. Na base da luta. Deus não disse que nós não íamos passar por angústia. De dias maus. De dias difíceis. Mas ele prometeu ser conosco. E aquilo que ele promete. Ele cumpre. Davi foi lá e tomou tudo de volta. Que Deus em nome de Jesus. Comece a restituir tudo o que você perdeu. Que não fique nada na mão do mal. Que você tenha forças em Deus. Para continuar lutando. E não ficar reclamando. E quando você ver pessoas pararem. Pode continuar. Porque sua vitória está lá na frente. A festa dos inimigos. Davi. Interrompeu. E que em nome de Jesus. A festa do diabo na sua família. Na sua vida econômica. Acabe hoje. Se Deus falou com você. Através desta mensagem. Compartilhe. Inscreva-se em nosso canal. E não esqueça de ativar o sino. Para ser notificado. Das próximas postagens. E não esqueça de ativar o sino. 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 A CIDADE NO BRASIL